Vamos adrenalizar geral, porque tá na hora de falarmos da oitava etapa da estoca que aconteceu na cidade de Cascavel. Intensas disputas aconteceram entre os pilotos e, claro, você não vai perder nada aqui no Banho Motor. Roda aí! Cascavel recebeu a estoca no último final de semana para a realização da oitava etapa do campeonato da principal categoria do automobilismo brasileiro. Em corridas cheias de disputas, a vitória nas corridas 1 e 2 ficaram com Lucas de Grace e Atila Abriu, respectivamente. A estoca agora ruma para o interior de São Paulo para a realização da nona etapa das 12 previstas na temporada. O palco será a cidade de Mogi, Guaçu, no Autódromo Velocitá. Na primeira disputa da oitava etapa, Felipe Fraga largou na pole position e se sustentou na liderança até os pitstops. Quando de Grace optou por não reabastecer e saiu à frente do piloto da CIMED, que fez a parada completa para a troca de pneus e reabastecimento. Lucas de Grace abriu vantagem para cruzar a linha de chegada na primeira posição. A segunda corrida teve Rafael Suzuki se sustentando muito bem na liderança, apesar dos ataques de Thiago Camilo. O piloto da Bada, o Hot Car, permaneceu à frente mesmo após a janela de pitstops. No entanto, depois de ter usado todos os seus botões de ultrapassagem, Suzuki não conseguiu manter a ponta e foi superado por Camilo e Júlio Campos. A classificação do campeonato ficou mais apertada após a rodada dupla cascavelenense, já que o líder Daniel Serra não pontuou em nenhuma das provas do fim de semana. O piloto da Eurofarma RC, atual campeão da Stock Car, abandonou a primeira prova após o furo no pneu dianteiro esquerdo e na segunda corrida terminou apenas na décima terceira posição. Felipe Fraga, que com um segundo e um sétimo lugar conquistado, marcou 32 pontos na etapa e agora está 12 atrás do líder. Max Wilson, então vice-líder, cai para a terceira posição com 159 pontos, empatado com Marcos Gomes. Atrás deles, o equilíbrio de Rubens Barrichello e Cacá Bueno aparecerem separados por apenas um ponto, 142 a 141. Na quinta e sexta posição respectivamente, Júlio Campos soma 128 em sétimo, com Átila Abreu em oitavo, 112 pontos, Ricardo Zonta 99 pontos e Lucas de Grace 98 pontos, que venceu a primeira prova, mas abandonou a segunda, fechando os dez primeiros colocados na classificação geral. Júlio Campos